Então, o nosso checkmate, o nosso trabalho é a gente arrebenta em 2024, porque é uma eleição municipal. Você sabe que essa questão da política municipal ajuda muito depois a política nacional. Então, quando você tem uma vitória esmagadora nos municípios, você conseguirá, por exemplo, ter uma mudança na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, cara, eu vejo hoje no Brasil um cenário de grandes vitórias da direita. Eu vejo um cenário hoje no Brasil onde a direita vai arrebentar. E digo mais, está mais fácil a direita se perpetuar no poder do que a própria esquerda. É o que eu estou vendo hoje. As pessoas pegam uma esquerda, um Lula, que tem dominado o Brasil durante os últimos... Quantos anos você quiser dizer? O PT, 40 anos de dominância. O PT com quatro mandados seguidos de presidente. Agora, mais um mandato. Eles dominando o Brasil inteiro com a direita que começou ontem. Pessoal, a direita começou ontem. E a direita que começou ontem já tem mais deputados da direita do que o PT tem. A direita que começou ontem. Já temos isso. Aí, se você entende que o nosso trabalho é municipal e a gente elege mil, ali, vereadores, prefeitos e dissetos dos municípios, e qual é a visão para 2026? Todos os deputados vão à votação. E dois terços do Senado? A gente indo passo a passo, arruma o município com o município bem arrumado. O PL é o partido que tem mais tempo de televisão. A gente pode usar isso em nosso favor. Conseguimos eleger a maioria de deputados na Câmara. Imagina, nós temos nove senadores hoje da direita ali no nosso Senado. Só nove. Nove de 81. Só que em 2026 vão a votos dois terços. 54. Se a gente conseguir colocar 32, só para você ter uma ideia, 32 de 54. Um pouquinho mais da metade. Se a gente consegue eleger 32, nós temos a direita brasileira, tem no Brasil número suficiente para impeachment o Alexandre de Moraes. E isso em três mandatos. Em três mandatos. Que nós ficamos um na presidência, um mandato na presidência. Pensa nisso aqui. Um. Nós tivemos um presidente no executivo. E com um presidente da direita, nós conseguimos, em dez anos, ter a maioria no Senado e a maioria na Câmara. Hoje não temos a maioria. Nós sabemos que a maioria na Câmara hoje são do centro, são os globalistas. Mas, nós poderemos reverter isso? Nós poderemos. Sabemos que a maioria no Senado também são globalistas. Mas também poderemos reverter isso? Vai depender de cada um de nós. Mas a realidade é que dez anos da direita, nós poderemos ter uma maioria esmagadora no Senado, na Câmara e a presidência. E as pessoas não estão vendo isso. Por quê? Porque eles querem ver o lado errado das coisas. Querem ver o terrorismo, os profetas do caos, que tudo vai acabar, que o Brasil vai afundar, que a gente vai comer cachorro, que o Brasil vai virar Venezuela, isso, aquilo. Eles não estão conseguindo perceber que a direita está dando um avanço monstro. Um avanço monstro. E, claro, que o Lula, porque o que as pessoas não entendem da política, eu tento explicar, e é difícil de explicar, porque as pessoas são crianças na política. Eu estou nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Eu cheguei aqui, o presidente era o Ronald Reagan. A gente vota para os presidentes aqui, e é um presidente da direita ganha, um presidente da esquerda ganha, da direita ganha, da esquerda ganha. A gente vem fazendo isso há anos. No Brasil, pela primeira vez, nós temos um presidente da direita, primeira vez. Então as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas estão engateando. engateando. Então, por exemplo, já viu aquele jogo da velha? Já viu o jogo da velha? O jogo da velha é assim. Não é o jogo da velha, aquele negócio que você mastra um X e uma bolinha? É isso que é o jogo da velha? Eu acho que é, né? Já esqueci até o nome desse negócio. Aquele jogo que você faz um negócio assim, aí você bota um X, aí o cara bota a bolinha, você bota um X, o cara bota a bolinha. Como é que é o nome desse negócio? No jogo da velha, né? Então o Fábio fala assim, a gente vai dar um checkmate. O checkmate é assim, você tá jogando o jogo da velha, o cara botou uma bolinha no meio, o cara botou uma bolinha do outro lado, e o cara se botar a bolinha aqui, ele fecha. Aí o cara vai lá e bota um X, pronto, ele não pode fechar. Se ele botasse o X no lugar errado, você fechava com a bolinha e ganhava, daria a velha. Não é isso? Isso. Só que o Lula não tá morto. Desculpa, muitas pessoas acreditam que o Lula tá morto. Mas o cara que acredita que o Lula tá morto, mano, aí não vou discutir também, né? Não dá pra discutir. Então o Lula não tá morto. Então o Lula está vendo o quê? Tem um checkmate lá na frente. O Lula tá vendo. É igual um trem. O Lula é aquele trem desgovernado, né? É um trem sem freio. E lá na frente ele vê que não tem trilho. Acabou o trilho. Acabou. 20 e 26, acaba o trilho do trem do Lula. Acaba. O Lula ou freia ou vai bater de frente e vai quebrar tudo. Então o que o Lula precisa fazer? O Lula, ele precisa armar de suas falcatruas, como o malvadão, e enganar a direita brasileira. É isso. Ele precisa dividir a direita. Ele precisa fazer com que esse time dos três amigos não funcione. Porque esse time é o homerun. Esse time é o checkmate. Mas o Lula, o objetivo do Lula, ele não consegue parar esse time. O Lula não consegue vencer desse time. O Lula não consegue fazer nada contra esse time. Então o que o Lula vai tentar fazer é dividir a direita. Pra direita chegar em 20 e 26, e dividida. Por exemplo, o Tarcísio cometeu um erro. Cara, eu sou um dos maiores críticos do Tarcísio que você vai ver. Sempre aqui nas nossas lives, eu falava pra você, olha, a gente tem que ficar de olho com o Tarcísio. cometeu esse erro, cometeu esse erro. E eu sempre o critiquei. Mas sempre foram críticas construtivas, pontuais. Você nunca me viu dizendo que o Tarcísio é um petista. Nunca. Por quê? Nunca vou falar isso porque é obviamente que o Tarcísio não é petista. É óbvio. Mas as pessoas que amavam o Tarcísio ontem acordaram dizendo que o Tarcísio é um petista. Aí você tem pessoas como Janones, muito confiável, colocando o Twitterzinho dizendo valeu parceiro Tarcísio. Você não está vendo que isso aí é uma armadilha para te enganar? Nós temos nesse momento os aloprados, os nervosinhos, os imediatistas, vários petistas na live, vários esquerdistas aloprados porque sabem que o Lula é uma derrota. E o que acontece? Quando o Lula, em seus esquemas, sua quadrilha, eles colocaram o Bolsonaro inelegível, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro, ele já tinha se preparado para isso. Já tinha se preparado para isso. O cara fala assim, mas Fábio, onde é que está o cheque mate? Bom, o cheque mate só não vê quem não quer. O Bolsonaro, fora, aquela carta fora do baralho, ele joga por trás, ali nos bastidores. aí você tem o que a gente chama dos três amigos. Se você colocar o Bolsonaro nos bastidores, você colocar o Tarcísio e o Zema, cara, é imbatível em 2026. Claro que ainda é cedo para falar disso, nós estamos ainda faltando vários anos para chegar isso, mas o que nós podemos ver hoje é essa jogada que é um cheque mate. se a gente olhar e fazer uma análise sobre a eleição agora, nós tivemos o Lula com 60 milhões de votos e Bolsonaro perdeu por um milhão de votos. A diferença é de um milhão de votos. O que é um milhão de votos? Quando 30 milhões de pessoas nem votaram. 30 milhões de pessoas não votaram. Eles simplesmente nem foram às urnas ou mais ou menos 5 milhões foram às urnas e votaram em branco. Ou seja, a diferença foi um milhão e 30 milhões nem votaram. Aí quando você entende que 30 milhões nem votaram votaram e 58 milhões votaram para o Bolsonaro, então você tem, só para a gente fazer uma matemática rápida e lógica, 30 milhões que não gostavam do Bolsonaro e nem do Lula e você tem 58 milhões que não gostavam do Lula. Votaram no Bolsonaro porque ou gostavam do Bolsonaro ou não gostavam do Lula. Então nós temos aí uma matemática simples, mais de 90 milhões de pessoas que simplesmente não gostam do Lula. Algumas delas não gostam do Bolsonaro. E para a gente fazer uma análise ainda mais detalhada dessas 60 milhões de pessoas que votaram para o Lula, a gente pode dizer claramente que 20 milhões talvez sejam petistas de verdade. As outras 40 milhões são os manipulados, são o pessoalzinho da Globo, o pessoalzinho que deu ouvido ao pessoal do MBL, o pessoalzinho que deu ouvido à direita limpinha, o pessoalzinho que deu ouvido ao sistema, que caiu na armadilha de que Bolsonaro é malvadão, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é aquilo, aquelas invenções mágicas. Eu conheço idiotas funcionais que vinham comentar comigo sobre o Bolsonaro ser um canibal. Falei, pelo amor de Deus, cara, vocês, o nível da ignorância de vocês é tanto que não dá para a gente discutir, eu não tenho como discutir com pessoas tão ignorantes. Vocês têm que conversar com uma égua, vai lá, conversa com um cavalo, vai lá numa numa cerca e bate-papo com um jumento, porque não tem como eu conversar com uma pessoa que me fala uma besteira dessas. Não tem como. Então, a mídia colocou titica na cabeça de muitas pessoas. Se a gente fizer uma matemática simples, simples, dessas quase 160 milhões de pessoas que votaram nas eleições passadas, nós dizemos que 140 milhões não gostam do Lula. Pessoal, 140 milhões de pessoas não gostam do Lula. Sabem do que Lula fez. Eles sabem. Só que foram manipulados muitas delas, etc. Então, se o Bolsonaro está fora do jogo político, porque você tem aí, o Bolsonaro ainda não está fora 100%, mas ele está 99,9% de chance de estar fora de 2026. Então, a gente tem que usar o cenário de que Bolsonaro esteja fora. Bolsonaro estando fora, o que acontece se Bolsonaro está fora? Você vai ter Tarcísio e você tem Zema. Uma chapa Tarcísio e Zema, ela consegue levar todos os bolsonaristas e ela consegue levar todos aqueles que não votaram para o Bolsonaro, mas não gostavam do Lula, mas tinha um problema estético do Bolsonaro. Tinha um problema de loucura, titica, que colocaram na cabeça deles. Então, qualquer pessoa entende que uma chapa Tarcísio e Zema, ela destruirá Lula em 2026. Qualquer pessoa vê isso, só que não é nem difícil de você chegar a essa conclusão. Quem é que está aqui? Você fala, Fábio, olha, realmente, uma chapa Tarcísio e Zema e Bolsonaro os apoiando por trás nos bastidores é um checkmate. Não tem como Lula ganhar de Tarcísio e Zema. Quem é que concorda com essa tese? Se em 2026 você tem Tarcísio como presidente, Zema como vice ou Zema como presidente, Tarcísio como vice ou Zema como presidente, Michele como vice e Tarcísio apoiando a chapa Bolsonaro, a chapa Zema. Você diz que não tem como o PT vencer dessa chapa com o Bolsonaro por trás das linhas apoiando esses dois. Coloca aí que você concorda com isso, bota eu. Não, bota assim, um. Quem concorda bota um. se você acha que mesmo com o Tarcísio e Zema o Lula consegue via reeleição coloca dois. Eu quero ver sua visão sobre isso aqui só pra gente entender. Bota aí. Um, se você acredita que ele seria imbatível. Dois, você acha que Lula ganharia 2026 se a chapa fosse Tarcísio e Zema vice-versa uma mescla. olha, todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo tá aqui que acredita que isso aconteceria. Então, isso não é um checkmate? Isso não é um checkmate? Porque as pessoas ficam, ah, mas cadê o checkmate? O problema é que você tá com a cabeça imediatista. Você tá com a cabeça de que Lula vai cair em setembro. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso. Nós temos que entender o que é uma oposição. O que é uma oposição? A oposição é uma minoria que tenta lutar contra um governo de maioria. Sempre é isso. Isso é oposição. Aí, o que acontece? O Lula, tudo indica que Lula virá para a reeleição em 2026. Existe uma chance de Lula ser impeachment? Existe, mas essa chance é muito baixa. É muito baixa. então, tudo indica se a gente fosse fazer uma aposta hoje e eu tivesse de colocar dinheiro, infelizmente eu teria que dizer que Lula ele virá como candidato em 2026. É o que tá todo mundo vendo, é o que tá previsto. Ah, mas vai ter impeachment. Tomara que sim, mas ainda estamos distantes. O Lula caminha em direção ao abismo, mas ele tá distante desse abismo ainda. pra que Lula caia nesse abismo, pra que Lula seja impeachment, as coisas não estão funcionando pra que isso aconteça. Não estão. Então a gente vê que cada vez que o Lula caminha a direção do abismo, a gente bate palma, a gente fala, mas ainda está longe, está longe do impeachment. e